Olá galera tudo bem com vocês você sabe o que que é chat GPT chat GPT você não sabe o que que é pois então você vai saber agora você vai descobrir o que é o chat GPT agora comigo eu vou mostrar para vocês vamos lá vem aqui comigo que eu vou te mostrar na tela do meu computador como você entrar no site do chat GPT é bem bolado né como você se inscrever lá como você conseguir acessar como você fazer as perguntas é muito interessante eu estou utilizando chat GPT em roteiros dos meus vídeos nos outros canais que eu utilizo eu tenho outros canais aqui dentro do YouTube e também utilizei o chat GPT para fazer um texto falando sobre o chat GPT olha que legal que incrível e o texto que eu fiz está publicado lá no meu blog o texto que eu fiz não o texto que o chat GPT fez tá publicado lá no meu blog eu vou deixar aqui na descrição blogangelo rios.com.br nosso site de notícias né e é incrível cara o chat GPT é uma ferramenta incrível tem polêmica pode atirar o emprego de muitas pessoas mas tem coisa boa também tem polêmica tem coisa ruim tem coisa boa ainda tá em fase de teste o chat GPT ainda apresenta alguns probleminhas mas na maioria das vezes é incrível a nova ferramenta que nós temos uma nova modalidade de inteligência artificial de graça para todo mundo você pode usar aí na sua casa já pode começar a utilizar o chat GPT muito legal vem comigo nosso computador mas antes deixa eu pedir para que você se inscreva no canal deixa aquele like aqui no vídeo e compartilhe também com seus amigos vamos lá para o meu computador que eu vou mostrar para vocês agora o chat GPT e bem meus amigos já estamos aqui então na tela do nosso computador vamos acessar aqui o navegador navegador nativo do Microsoft eu vou fazer aqui pelo navegador da Microsoft porque o Google Chrome ele tá apresentando alguns probleminhas ali mas dá também para fazer pelo Chrome tá fazer um longuinho aí vamos colocar aqui na aba de pesquisa aqui mesmo ó chat GPT ó GPT tá vamos dar enter e aqui então nós nós vamos clicar nesse primeiro link aqui ó chat GPT optimizei optimizando né vamos lá aqui nós estamos no dentro já do site GPT é é um site bem ó bem feio aqui né bem vamos clicar aqui entre chat GPT né vamos clicar aqui entre ele tá pedindo para gente fazer um longuinho com a conta né eu já tenho uma conta mas eu vou ver se ó aqui você pode criar uma conta ou fazer o longuinho com a tua conta tanto da Microsoft ou a tua conta Google eu fiz longuinho com a minha conta Google mas agora dessa vez eu vou fazer logo com a conta da Microsoft porque é o seguinte o chat GPT ele tá sendo incorporado com os com o sistema aí da Microsoft né então eu vou colocar aqui com o longuinho com a minha conta da Microsoft ele já reconheceu aqui meu meu e-mail né que utiliza e eu vou colocar a senha então vamos ver aqui papapá papam a deixar o aplicativo acessar suas informações sim vou deixar assim tá aqui mostrando para vocês aí os passos para a gente conseguir acessar o site GPT essa ferramenta incrível de inteligência artificial que está mudando aí a forma como as pessoas fazem buscas pesquisas né gente ó primeiro nome vou colocar aqui Ângelo colocar esse a maiúsculo aqui neste nome vou colocar rios pronto continue a verificar meu número de telefone vou colocar aqui no para que ele vai mandar ele mandou um código para o meu meu telefone né é um torpeda SMS é um SMS que que eles enviam viu gente e aqui já está já estou dentro do site ó vou colocar aqui traduzir porque ele é todo em inglês mas aqui já está sendo traduzido então aqui eu já posso fazer qualquer pergunta ó eu fiz um vídeo no meu outro canal no alternativo play sobre o Tik Tok e ele me passou todo o roteiro do vídeo o chat EPT me deu todo um roteiro com os textos com tudo um exemplo disso eu tenho algumas anotações aqui na minha frente tá escrito assim ó vídeo sobre o Tik Tok poder da China no aplicativo é a depressão em massa por causa do uso então vou colocar aqui ó mim de homem de um roteiro de vídeo sobre o Tik Tok eu vou colocar aqui de vídeo para o YouTube vídeo para o YouTube que ele me dá um vídeo mais um roteiro mais resumido ele não vai me dar um roteiro para filme sabe um roteiro de vídeo para filme curta-metragem alguma coisa ele vai me dar um roteiro básico e dentro desse roteiro básico né eu ainda posso pedir umas outras pedir o texto outras coisas ó primeira né primeira parte a introdução apresentação do tema objetivo do vídeo mostrar o que é o Tik Tok como ele funciona dois o que é o Tik Tok explicação resumida sobre o aplicativo plataforma de vídeo conteúdo e efeitos 3 como usar o Tik Tok passo a passo sobre como criar conta postar vídeos e interagir com os outros 4 recursos destaque dos recursos disponíveis no aplicativo como aplicação de música efeitos filtro 5 popularidade destaque da popularidade do Tik Tok e e como ele está sendo usado por pessoas em é de todo mundo e os seis partes seis conclusão né ó deu de novo aqui aqui eu coloquei traduzir e aqui ó tá vendo aqui nesse lado esquerdo parece que já tem um histórico das minhas pesquisas então aqui beleza ó seis conclusão resumo do vídeo recomendação para quem começar começar bom beleza aqui eu tenho uma o roteiro básico né são seis partes no roteiro introdução que é o Tik Tok né o desenvolvimento do roteiro e a conclusão mas eu quero me aprofundar mais ainda eu quero um roteiro mais detalhado então vou pedir um texto a da introdução né um texto então vou colocar aqui ó aqui ó me dê um texto da introdução ó só isso eu não preciso colocar da introdução do vídeo para o YouTube do Tik Tok não então me deu um texto da introdução coloco bem assim ele vai me dar um texto e vai fazer um texto para mim isso aqui é uma inteligência artificial né não é uma não é alguma coisa que já foi programado então as respostas dele muda né ele vai aprendendo com a com o que a gente vai conversando aqui o que eu vou perguntando que ele vai me respondendo ele vai esse histórico aqui ó ele serve para isso também para ensinar a inteligência artificial na inteligência artificial ela vai aprendendo e olha que legal ele tá me dando um uma introdução um texto né de uma introdução a da parte um do meu vídeo porque para o YouTube que é o vídeo falando sobre o Tik Tok então aquele já me deu ó bem-vindo ao nosso canal a bem-vindo ao nosso vídeo sobre o Tik Tok a plataforma de vídeos curto que está conquistando o mundo neste vídeo vamos mostrar o que é o Tik Tok como ele funciona e como você pode usá-lo para se divertir e se conectar com pessoas de todo mundo de todo mundo então se você quer saber mais né ele tá escrevendo aqui para mim o texto tá vendo ele vai tá escrevendo aqui para mim um texto se eu quiser um texto a mais como é que fala às vezes eu posso achar que esse texto tá um pouco artificial né ó bem-vindo ao nosso tique ao nosso vídeo sobre o Tik Tok então eu posso pedir um vídeo mais emocionante gente olha só que legal ó ó me dê um texto falando não um texto mais emocionante ó não vou nem colocar que é um texto da parte da introdução vou colocar assim ó me deu um texto mais emocionante eu não gostei desse texto aí que ele me passou né aí ele prepare-se você para mergulhar em um mundo de possibilidades de diversão sem fim com o Tik Tok esta plataforma plataforma de vídeos curtos está revolucionando a forma como nos conectarmos e nos e nos expressarmos na internet com sua vasta gama de ferramentas e recursos ele já me deu um texto diferente né um texto um pouquinho mais emocionante ó então agarre sua câmera e olha isso gente então agarre sua câmera e se prepare-se para experimentar uma nova dimensão da criatividade da dimensão é claro que tem algumas coisas aqui que a gente tem que revisar e tem que parar e tem que tirar né por exemplo se eu fosse fazer realmente um vídeo usar esse texto eu não ia colocar então agarre sua câmera né eu ia colocar então pegue o seu celular e prepare-se para experimentar uma nova dimensão de criatividade e diversão pois vamos descobrir juntos porque o Tik Tok é a plataforma do momento Olha que legal gente ele me deu uma resposta bem legal aqui né então ele pode ir aqui eu estou falando só da parte da introdução eu posso pedir um texto maior eu posso falar para ele me deu um texto maior né ele vai me dar um texto maior me deu um texto mais impactante ele vai me dar um texto impactante então falando só da parte da introdução ainda tem a parte dois tem a parte três é então isso aqui é demais cara é uma ferramenta muito útil eu estou utilizando muito também para fazer tags porque geralmente eu posto os vídeos no YouTube e eu tenho muita preguiça de fazer tags ai meu Deus do céu meu site no meu site também o meu blog de notícias né blogangelo rios.com.br então eu fico ali com um pouco de preguiça de colocar as etiquetas e tal usar as tags e ele gera até ele gera tags para mim vamos supor que dentro do desse nosso ambiente aqui do vídeo no YouTube a gente já terminou de fazer o vídeo né já editamos e já postamos lá no YouTube uma suposição então eu quero fazer as tags então eu vou falar para ele para mim me dê tags com 500 caracteres ele vai me dar ele vai gerar para mim tags olha só eu não pedi tags do Tik Tok porque ele já sabe que o nosso assunto aqui é sobre o Tik Tok então ele já me deu as tags com as vírgulas né ele já me deu as tags com as vírgulas para mim colocar lá no vídeo ó Tik Tok plataforma de vídeos curtos curtos criatividade tá vendo só eu só eu chegar aqui ó copiar essas tags e colocar ó copiar e colocar lá no nosso canal né vamos abrir aqui o nosso canal no YouTube eu vou abrir aqui dentro do do Edge mesmo aqui do do Microsoft Microsoft Edge aqui dentro do Microsoft Edge né então a gente é muito bom é muito legal essa plataforma aqui eu estou utilizando ela já para fazer roteiros aqui do meu canal do roteiro de vídeos do do meu canal dos outros canais que eu tenho eu já estou utilizando ela para fazer notícias lá no site site inclusive é essa notícia que tem aqui no meu site ó a blog Ângelo rios vamos ver se eu vou conseguir acessar ó aqui ó o blog Ângelo rios tá aqui o meu site essa essa notícia que eu tenho aqui no meu site quer ver deixa eu ver se vai colocar aqui no início que eu fui redirecionado para outra página aqui ó chat GPT a tecnologia que promete tornar nossa vida mais fácil e conectada gente até a manchete foi gerada pelo chat GPT até essa manchete aqui ó até esse aqui até a manchete foi gerada pelo chat GPT o texto todo aqui completo foi gerado pelo chat GPT eu só fiz algumas separações eu fiz algumas revisões aqui sim tá porque é por mais que você peça que seja mais emocionante que ele seja um vídeo um texto mais humano não sei o que ele dá umas umas coisadinhas umas uns bugzinha você tem que sempre tá corrigindo mas é coisa mínima gente mínima sabe coisa muito pequena mesmo essa imagem aqui eu peguei no ano Google imagens então tem algumas coisas aqui a publicidade eu tive que colocar né a publicidade é por minha conta o meu site ele já tá no AdSense o Google ele faz mais publicidade aqui também a como vocês podem ver aqui ó aqui em cima aqui às vezes tem alguma publicidade né então é é muito legal coloquei aqui algumas coisinhas também e o chat GPT ele tá sendo muito utilizado ó todo esse texto aqui foi gerado pelo site GPT tudo tá eu só fiz algumas revisões coisas interessantíssima né eu já tenho a notícia aqui tem uma outra notícia aqui no meu blog também que foi que foi toda gerada pelo site GPT chat GPT essa aqui ó da da boate 15 eu estava pesquisando sobre isso né e fui a publicar a notícia passei lá no chat GPT fiz um monte de pesquisas lá com a inteligência inteligência artificial ele me deu muitas informações a coerentes muita coisa legal eu busquei outras fontes também no Google então eu juntei o chat GPT com o Google cara ficou a união perfeita aqui fui fazendo as notícias né foi ele me deu todo o texto o chat GPT já me deu o texto então eu fiz algumas correçõesinhas pequenas pequena coisa e pronto é fiz a pesquisa de imagem coloquei não não quis desmonetizar essa notícia porque eu não gosto de monetizar desgraça sabe toda vez que acontece que eu vou publicar no meu site uma desgraça eu prefiro não monetizar eu deixo assim ó para para o leitor ter uma fácil leitura conseguir ler desenvolver aqui o raciocínio na leitura tranquilo e não coloco nenhum anúncio aqui cara se tiver algum anúncio aqui né nesse tipo de notícia é anúncio gerado pelo Google né pelo Adsense e não pelo pela publicidade do blog que eu coloco aqui né que eu coloco manual né então é muito interessante o site GPT também ele está sendo muito utilizado para para programadores né então você pode pedir um código de programação aqui você pode pedir a esses dias também eu tava eu pedi para ele um código do do WordPress num site WordPress ele me deu aqui alguma coisa de aplicativo também entendeu tô iniciando agora nesse negócio de aplicativo então ele me dá algumas coisinhas de aplicativo para quem é programador eu não sou programador não consigo programar muita coisa né faço o básico mesmo mas ele já já me deu algumas coisinhas aqui que eu achei muito interessante e é uma ferramenta muito útil tá gente muito útil mesmo tá aí é espero que você tenha gostado desse vídeo e aqui você pode perguntar várias coisas não é só dentro desse dessa questão de roteiro notícia e programação você pode perguntar várias coisas cara sabe qualquer coisa que você tem aí que você queira perguntar que você queira para saber um sabe é muito interessante esse essa inteligência artificial esse chat GPT dá uma olhada aí acesse não sei se dá para para acessar pelo celular eu acho que não tá eu acho que não como eu disse dá para acessar ele no Google Chrome também eu acessei de alguns probleminhas então eu prefiro acessar aqui no 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 Edge né no Microsoft Edge eu vi algumas notícias que a Microsoft investiu 10 bilhões de dólares cara parece 10 bilhões é muito dinheiro hein aqui no chat GPT né o a o como é que se chama lá a Tesla né Tesla o Elon Musk é o dono do Twitter dono da Tesla também é foi ele que desenvolveu aqui essa plataforma né ele saiu aí do do pessoal que tá desenvolvendo mas ele foi um dos criadores o foi um dos cofundadores então é uma é uma ferramenta muito útil cara muito útil mesmo a eu acho que de 40 a 50 por cento do meu trabalho dentro da internet já está embasado aqui dentro do chat GPT não talvez 50 por cento não mas uns 30 40 por cento tem muita coisa ainda que como eu disse que a ferramenta tá sendo alimentado por informações até 2021 né então de 2021 para cá muita coisa aconteceu então ele ele não sabe muito bem o que dizer de 2021 para cá é então a gente ainda consegue ficar um pouco limitado a rumores aí que vai sair uma nova versão do chat GPT nós estamos aqui na versão 3.0 a rumores que vai sair até maio abril a versão 4.0 que vai ser uma versão muito mais atualizada melhor a rumores também que eles estão querendo vão querer cobrar né eu acho que vai ser difícil eles cobrarem o que cara a o a Google tá com muito medo é inclusive eu pedi para o chat GPT que um texto ó ó me dê um texto sobre sobre a sobre a concorrência da Google com o chat GPT a ele vai gerar para mim um texto falando exatamente isso quer ver que eu pedi eu fiz a esses dias atrás eu pedi um foi ontem na verdade né eu pedi um eu tô fazendo um vídeo bem mais aprimorado um vídeo mais editado um vídeo muito melhor falando sobre o chat GPT que eu vou publicar lá no meu outro canal no canal alternativo play né inclusive se você puder passar lá e e já se inscrever lá no canal temos lá 13.300 inscritos canal muito bom mesmo olha o texto que ele que o chat GPT me deu a Google é uma empresa lida de tecnologia inovação e recentemente ela tem investido em inteligência artificial e a conversação com o meio de ampliar sua presença no mercado isso inclui o desenvolvimento do seu próprio modelo de linguagem que compete com o chat GPT da OpenAI a embora ambos sejam modelos de linguagens a de linguagem avançados eles possuem diferentes em termos de treinamento olha que interessante recursos de capacidades enquanto chat GPT se destaca com sua capacidade de gerar respostas concisas e precisas o modelo da Google se orgulha de sua capacidade de se integrar com vários serviços da plataformas e plataformas no final o mercado determinará qual modelo é mais eficaz e se tornará o líder no entanto a concorrência saudável e apenas ajudará a melhorar a tecnologia e oferecer soluções cada vez mais avançadas para os usuários olha que texto bacana né velho que coisa legal aqui isso aqui eu vi em outro vídeo também o pessoal explicando sobre chat GPT algumas pessoas estão com muito medo né mas um analista de sistema né um rapaz um rapaz que que já está empenhado aí nesse nesse mundo aí de sistema e tal ele disse que você quer um gatilho para as pessoas que têm dificuldade com fazer roteiro eu me enquadro nessa posição cara eu tenho muita dificuldade de fazer roteiro de fazer texto sabe é eu tenho um bloqueio mental quando eu vou fazer os vídeos nossa senhora eu não consigo dar aquele que despertar e começar a fazer um texto cara é um sabe eu fico travado não consigo e o chat GPT para mim é a minha mão na roda né para mim é tudo de bom porque eu só dou a ideia aqui para ele ele acaba de fazer o restante depois eu pego e faço um resumo e pronto por exemplo eu não se eu fosse fazer um vídeo sobre essa questão aqui que eu tô fazendo na verdade eu não usaria esse texto sem por cento do jeito que ele tá eu iria aproveitar aqui 70 por cento dele eu ia acrescentar mais alguma coisa eu ia mudar mais alguma coisa eu poderia aprimorar aqui dentro mesmo do chat GPT é posso falar é coloque mais adrenalina nesse texto mais emoção não sei o que entendeu então é uma ferramenta muito útil para pessoas que tem é essa essa dificuldade de fazer texto essa dificuldade de ter ideias né o chat GPT é muito bom veio a calhar agora né nesse momento e eu acho que eles vão mudar eles vão melhorar isso aqui mais a questão de pagamento eu acho que sei lá eles podem até pegar uma versão paga e limitar um pouco essa aqui mas essa aqui do jeito que tá já tá bom demais se for grátis se for colocar pago eu acho que a Google vai 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 já deve ter alguma coisa aí quase terminada para concorrer diretamente com chat GPT se chat GPT for cobrar alguma coisa a Google vai disponibilizar de graça é afinal de contas o buscador da Google por exemplo a o Google Chrome se fosse outras empresas que teria que estariam cobrando aí pelo Google Chrome que é uma ferramenta muito boa o buscador a Maria né eu acho que poucas pessoas iriam comprar mesmo com todo esse avanço que o que o que o Chrome tem né mesmo com toda coisa boa que ele é né dentro da internet a mesmo assim poucas pessoas iriam pagar bom esse é o vídeo de hoje espero que tenha gostado de gostar deixa o like no vídeo inscreva-se no canal muito obrigado e até mais valeu galera